E agora estamos com o Ito também que trabalhou com caminhão, batalhou, viu essas estradas todas de tudo que é maneira e parou, depois foi funcionário público e depois fez o que? Porque restaurou um caminhão, restaurou, vendia, comprava, vendia, mas agora ficou com um, que é esse agora que está com ele. Fala um pouquinho desse teu caminhão, da tua vida, da tua história. A minha história eu comecei em 75 com o primeiro caminhão, um FNM62, mas antes disso, eu não tinha idade ainda, eu viajava com meu irmão, meu irmão e o outro irmão dele. E ali eu aprendi, daí comprei o caminhão, aprendi, comprei outro, casei e comecei a criar meus filhos e tudo com o FNM. Aí que passados 10, 12 anos eu vendi e me tornei funcionário público. Há uns oito anos atrás, eu comprei um cavalinho, meia-meia e vendi, depois comprei mais um e até que se conhecemos com o Mico, o Osvaldo e foi reunindo a turma, o Alceu e o Ivo. Afinal, agora por último, conheci o Thiago, o Rogério, agora o Meio e formou uma grande família. E aí, Tony, Paulo, Edmir, nossa, Herondi, tem o Gustavo, tem um monte de amigos aí, vai faltar alguns aí. E foi feito uma turminha bem boa, que é todos os irmãos. E graças a Deus estamos aí hoje na festa aí do Ney. Graças aos fenomeiros, também ao vinho velho que estão ali. E esse que eu tenho agora, eu comprei do Osvaldo Estrada, e foi restaurado lá por ele e a equipe dele. E eu estou terminando ele, já faz três anos que estou mexendo. Então, hoje, fizemos mais uma viagem de lá até aqui em Itajaí. E estamos aí com a turma. Falou que o fenomeiro quebrava, que não sei o que, tinha que empurrar e o caramba. Claro, como é que é? Aí agora o bicho pegou, né? O fenomeiro, na minha cidade, foi o caminhão que mais levantou o pessoal. E todo mundo levantava bem cedo para empurrar, para fazer pegar. Então foi o que mais levantou a turma. Na verdade, o caminhão depende do dono. Se o dono é caprichoso, o caminhão vai embora. Se o dono só amarra com aranha, então daí esqueça. E aí 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 Obrigado.